Olá amigos, como é que vocês estão hein? Tudo beleza com vocês? Hoje aqui no Rockman Opina nós vamos trazer um programa totalmente diferente Hoje em dia é muito fácil a gente comprar um CD, baixar um jogo de videogame e começar a jogar Agora vocês já se perguntaram como é que é feito os jogos de videogame? Não? Você vai descobrir isso hoje aqui no Rockman Opina Assim como no cinema, toda a indústria do cinema, na indústria dos jogos eletrônicos é a mesma coisa A única coisa que diferencia é que o personagem, você que controla o personagem, você decide o final Fila da... Contudo, no cinema você simplesmente sente e assiste Ao contrário do videogame, você simplesmente vai jogando, vai se interagindo e você também vai decidir o final Agora, como são feitos os jogos de videogame? Isso eu vou trazer uma estatística, como são feitos os jogos lá fora Porque aqui nacionalmente nós sofremos um leve bloqueio da indústria Então vamos lá Para se começar um jogo de videogame, nós precisamos ter uma ideia Geralmente essa ideia vem dos designers ou dos diretores envolvidos Eles mostram como é que vai ser a ideia deles Como é que vai ser toda a dinâmica em termos de Que motor gráfico vai ser usado Como é que vai ser o tipo de história Para qual plataforma pode ser decidida Na segunda etapa vão ser escritos os roteiros Eles vão decidir como é que vai ser a história Que envolve terror Que envolve drama Ou se vai ser uma história, por exemplo, que envolve hoje em dia as guerras Ou guerra fria, ou guerra moderna, segunda guerra mundial Isso já vem de um longo tempo É por isso que eu digo para vocês que não diferem muito do cinema Que no cinema é a mesma coisa Um traz a ideia e nos jogos também Ambos escrevem o roteiro no cinema e também nos jogos Não diferem completamente em nada Feito a roteirização, vamos criar a parte dos personagens Aí você me pergunta Ah Samy, mas eu gosto muito do jogo Eu gosto muito do personagem no qual eu jogo Devo lhe dizer que O personagem que você está jogando hoje Ou seja qual o jogo for Este personagem nunca acaba sendo o único personagem Ele passa por vários tipos de designer Que é desenhado e redesenhado várias vezes Até chegar no resultado final Que agrade aos diretores e aos produtores Para cada personagem, geralmente Digamos que terá o jogo De três a quatro personagens principais Cada personagem para ser feito pode demorar De seis meses a um ano E isso jogando baixo Pode durar até mais Que grata toda a roteirização E os personagens Vem a parte dos designers Que cuidam também da parte de ambientação Que vão decidir como é que vai ser os mapas A ambientação Se vai ser na metrópole, no pântano Se vai ser em um lugar fictício Ou se vai ser para fora do planeta Isso tudo é elaborado ali durante as reuniões Isso que é engraçado Para quem trabalha nesse meio sabe Só isso também já pode demorar De mais de seis meses a um ano Feito isso, já temos a ideia pronta Já temos o roteiro feito Já temos os personagens E também nós já temos as ambientações As fases Agora, o que precisamos? Não é só isso Lá fora eles trabalham com personagens Pessoas reais Você pergunta Tá, mas como isso é trabalhado? Isso é trabalhado através de uma tecnologia Chamada motion capture É como se fosse uma roupa cheia de pontos De identificação Que é mostrada apenas no computador E aqui no computador O pessoal do design gráfico Que cuida da movimentação Vai começar a trabalhar em cima disso Então você me pergunta Tá Samy, mas como é feita toda a captura? Assim como no cinema Que exige toda a atuação E o desempenho do ator Na indústria do videogame Também é a mesma forma A única diferença é que O ator ele vai começar A desempenhar o seu próprio trabalho E toda a movimentação Toda a ação feita ali Com os trajes Ele é passado para o computador Já tem um esqueleto pré-moldado Para que dê uma interatividade melhor Sobre o movimento do personagem E ficam umas câmeras de LED Que essas câmeras Elas só conseguem capturar os sensores E nunca jamais as pessoas que perambulam ali Como os diretores Os produtores e tal Passado essa fase O que ainda falta para ser criado no jogo Ainda tudo já pronto completamente O roteiro, a história, a ambientação E a captura de movimento e os personagens Vem o mais primordial de todos também Que é a trilha sonora A trilha sonora é impecável Até na internet você acha download de CDs Dos jogos de videogame E eu, por exemplo, possuo o CD 1 e 2 O jogo do Resident Evil O 3, né? O versão do Lemes É a trilha sonora impecável Então é o que precisa Para que traga, por exemplo Um enredo de terror Digamos assim, né? Terror não precisa muito de trilha sonora Mas sim um somzinho Que seja baixo Mas que deixe você Uma tensão muito forte Você está jogando um jogo de guerra Qual é a trilha mais padrão? Cornetas Tambores Quando você está lá Jogando, jogando A trilha sonora vem E te envolve de uma certa forma Que você não quer mais parar de jogar Você se prende Você se esquece do mundo Aqui fora Fica centrado Só naquele mundo Que você está jogando ali Trilha sonora serve para isso Para te envolver Assim como no cinema Não tem como ficar sem trilha sonora E aí também Entra não só a trilha sonora Mas sim os efeitos sonoros Que é diferente Do que só fazer trilhas Os efeitos sonoros O que seriam? Ah, Samir O que seriam os efeitos sonoros? Que eu não entendo Os efeitos sonoros é Disparo de arma Angir de portas Quando você está andando Você ouve os passos Ou na neve Ou no asfalto Ou na madeira São todos efeitos sonoros Efeitos de pano Bater palmas Ventos Então tudo isso é feito artificialmente É tudo feito em estúdio Não é uma coisa que Ah, os produtores baixaram pela internet Negativo Eles mesmo criam Cada efeito Cada trilha sonora Tudo é feito individualmente Para cada um dos produtores Arredondando a história Para que o jogo seja realmente Muito bem feito Leva uma equipe muito grande Leva a equipe de direção Geralmente nunca é uma só pessoa Leva o próprio diretor O co-produtor O diretor O executivo E tem a galerinha dos designers Que cuidam dos designers Dos personagens Do ambiente Os designers Por exemplo Quem entende muito de carro Acaba globalizando isso Pode ter veículos no jogo Ou às vezes não Aí vem toda a galera Da orquestra Para surgir a trilha sonora Entendeu? O que dá muito trabalho Hoje as trilhas sonoras É feita com Orquestras sinfônicas É um negócio maravilhoso Se você procurar na internet Você vai achar Temos equipe também De programadores Cuidando da parte Do movimento Dos personagens É o que está lá dirigindo Que está acompanhando Tudo de perto Temos o produtor executivo Que é o que cuida De toda essa galera Que dá muito trabalho Para fazer O produtor executivo Tem que ter muita coragem Também E por aí vai Feito tudo isso Com o jogo já Completamente pronto Vem a parte do marketing Como o jogo foi feito Eles gastaram muito Eles precisam saber Que foi feito um jogo E precisa ser passado Para o público E tudo isso é feito Através de revistas Comerciais No próprio YouTube Quando você vai assistir Um vídeo Com o canal Que você mais gosta Sempre aparece o trailer Assim como aparece o trailer De vez em quando Do Battlefield 1 O novo E eles investem Muito pesado nisso Cada jogo Para você ter uma ideia Pode ser investido Até 300 milhões A 400 milhões De dólares Pode ter um lucro Mais do que a indústria Do cinema Pode ir tendo um lucro De até 700 milhões 800 milhões De dólares Por conta do jogo Ou até mesmo Ao ano Que a indústria ganha Ao ano Digamos que a indústria Dos jogos Geram bilhões Bi-bilhões Ao ano Superando a indústria Do cinema Que também é a indústria Que mais cresce Os jogos de videogame Crescem mais Que a indústria da música E a indústria do cinema Até mesmo Os teatros Estou dizendo No mundo inteiro Sendo um pouco complexo E essa é uma forma Resumida Do que estou passando Para vocês Porque geralmente Dá muito mais trabalho Fazer um jogo De videogame Do que você realmente imagina Tempos de curso Tempo de duração Muita paciência Cada filme Pode ser feito Por exemplo De 3 a 5 anos Os jogos também Dependendo do jogo Se for um jogo De RPG Aquele que nunca tem fim Por exemplo Pode demorar De 5 a 10 anos Para ser concluído Quando estamos aguardando Um jogo Para que seja lançado E os produtores Não lançam Bom Às vezes a gente tem que ser Um pouco compreensível Com eles Porque dá muito trabalho Fazer realmente Assim como editar vídeos É assim como editar vídeos Que também é um saco Demora para um caramba Tá e o Icaro Que não deixa mentira Que edita todos os vídeos Se você assistiu o vídeo Até aqui Nós agradecemos Se você gostou Desse formato Deixe nos comentários Sobre este novo formato Se você tem alguma dúvida Também Ah Samir Eu queria saber Como é que é feito A mídia Blu-ray Do Playstation 3 Deixe aqui nos comentários Também Se você tem alguma curiosidade E queira saber O que envolve O mundo dos videogames Pode deixar aqui embaixo A vontade Que você não precisa pagar Para escrever aqui embaixo É totalmente gratuito Também Tá bom Se você gostou Deixe o seu like Compartilhe nas redes sociais No Facebook No Instagram No grupo do WhatsApp Só esperamos que não recebemos Nenhuma foto de mulher pelada Mas Lembrando que Eu também estou com Um novo Facebook Lá você também vai receber Todas as notificações As nossas gameplays Que serão lançadas lá também O que está acontecendo No mundo dos jogos Hoje em dia E lá você vai se interagir Completamente Com as informações Que estão acontecendo No mundo dos jogos Então é isso aí galera Muito obrigado por ter assistido Valeu Tchau